A brilha no batuque da estátua, diz a São São Bahia, felicidade, a força é da comunidade, só se dá pra lá. A brilha no batuque da estátua, diz a São São Bahia, felicidade, a força é da comunidade, só se dá pra lá. A saída para o mundo pode dar, acredito a passar a vencer, o que eu vou mais o mar, a herói no banheiro da viagem, o que eu vou mais o mar. A brilha no batuque da estátua, diz a São Bahia, felicidade, a força é da comunidade, só se dá pra lá. A brilha no batuque da estátua, diz a São Bahia, felicidade, a força é da comunidade, só se dá pra lá. Desde sua bandeira, seu agitado é o meu Reclamando essa terra, minha felicidade E se derrubando o rio, Deus te chamou Desde sua bandeira, seu agitado é o meu café Continuará a esperança, com um sorriso de criança Um palhaço que eu olhei, eu te levanto junto ao meu café Nasceu com a vida de São João, na casa do divino, minha calmação Eu fui lá de mim, eu fui lá de mim, eu fui lá de mim É o meu guerreiro, eu fui lá de mim Na tropicórdia, minha sensação Com os que me fez essa nação, eu te chamo agora A minha, o meu corpo que não está tudo Ficar sem poder aí Eu me ensino aqui Com a força da vida Com os que me fez essa nação A minha, o meu corpo que não está tudo Ficar sem poder aí Eu me ensino aqui Com a força da vida Ai! Sou, o livro que não sei lá Com a força da vida É o meu corpo que não está tudo Eu me ensino aqui E eu vou te ver essa nação Eu me ensino aqui Eu me ensino aqui Eu me ensino aqui Eu me ensino aqui Com a força da vida Eu me ensino aqui Eu me ensino aqui E tudo que eu were lido, Deus te sobra Eu que sua panqueira E tudo que eu were lido, Deus teoks�a E tudo que eu pedi, Deus te sobra Eu que sua panqueira Se eu assista ela, só me cảm celebrar Eu te queria escolher, não sei ano de quem ama O que é que eu estou aqui, se eu te parto junto no Brasil Eu te lembro que eu estou aqui para cá nos contando E você me deu a meia felice, eu te quero além O que é que eu estou aqui, o que eu estou aqui Música